E para o vídeo de hoje um conteúdo um tanto quanto diferente, vou estar compartilhando com vocês a viagem que a gente fez até o Paraguai Então desde já eu espero que vocês gostem e não se esqueçam, já vão se inscrevendo no canal, deixando seu like Compartilhando o vídeo e lançando seu comentário aí com a sua opinião do que tu achou do vídeo, certo? Então, bora lá, vamos começar essa nossa aventura Igor, pode crer? Vamos ao Paraguai Ó, chegamos aqui onde pega a balsa E estamos iniciando, né, nossa viagem à fronteira Não vai dar para ver no vídeo, mas tem um pequeno rio aí, Curitiba Tá louco Vamos chegar aqui Tá de noite, então a qualidade talvez não fique tão tri Olha ali, meu, vem agora um barquinho passando Olha lá, gurizada Ó, tá grande esse rio aqui, se fosse de dia vocês iam ver aqui Aqui é a divisa do Rio Grande do Sul com Santa Catarina Pô, é uma imensidão assim, ó Lá, rio, lá, rio, lá, rio, lá, rio Lá, cidade Lá, rio, lá, rio Bem grandão, meu Ó, tá massa aqui o lugar, ó Pra vocês que não estão entendendo aí Nós estamos indo fazer uma viagem pro Paraguai E vamos dar uma mostrada pra vocês em Foz também Então estamos aí Seu lugar Ô, Cerenci Ô, Cerenci Dá um salve aí pra gurizada, Cerenci É os guris Que louqueira, gurizada Olha isso daqui, ó Ah, vocês nem estão vendo Mas aqui já é água Que medo, ó Acho que isso daqui não vai funcionar mais É, gurizada Quase chegando, pessoal Vamos aí Falta apenas 200 quilômetros pra chegar em Foz do Iguaçu Paramos aí no posto, gurizada Tamo aí agora Paramos um pouquinho pra esticar as pernas E logo vamos continuar Nessa Jordana, que é posse Tamo aí com ela Tá, oi Perfeito Então Minha gurizada Logo eu atualizo vocês Com mais takes aí De vídeo, certo? Tamo junto Pessoal, vou lançar um recadinho pra vocês Queria avisar que eu não consegui tá gravando aí A nossa chegada no Paraguai Mas lá dentro eu fiz várias cenas E agora editando Eu espero que vocês curtam demais, certo? Então aproveita aí o vídeo e play Gente que comprou dois Iphone I14 Pro Max E vai ter que lançar fora essas caixas aí, pessoal É uma pena aí Coisa linda Eu gosto de tá colecionando Mas vai ter que ir fora, né? Vamos lá, então Aqui é lixo Aqui é lixo Vai ter que ir fora, então Ah, que dó Pega, hein Tchau, caixinha Da Iphone Que dó Tristeza Tamo aí, ó Pessoal Daí, galera Gente, cara Aí, ó Tem anel Ela falou que era na frente da esquina Olha essa rua, gurizada Aqui é um monte de capinha Vamos, mano Olha só É loja que não falta Olha só essas lojas Obrigado, amigo Obrigado, amigo Obrigado, amigo Obrigado, amigo Obrigado, amigo O pessoal aqui ó meu, o negócio parece a Índia, olha lá os fios meu, cê tá doido, vai pela rua mesmo. Imagina quando eu preciso arrumar os fios mesmo que nem o parceiro falou. Olha que loucura, parece os parceiros do... E aí Igor, agora estamos na Índia. Os guris, os guris. Que lugar lindo. Posso filmar? Que lugar incrível dos barbeiros. É. Olha aqui ó. Oi Igor, nada pra cá. Nossa, aqui tem um top. Tchau. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui, gurisada. Estamos aí no rio Paraná. Passando a ponta aqui. Lá do outro lado, a loucuragem. Eita lá. Vamos lá né. Que dia, gurisada. Que dia. Isso daqui é uma loucura. Mas estamos aí. Gravamos um conteúdo. Espero que vocês gostem. Bora lá. Esqueça tudo. Dia finalizado da melhor forma. O vídeo vai ficar meio loucão, gurisada. Porque eu não consegui explicar. E lá é muita loucuragem. De hoje pegamos um dia muito movimentado. Ali no Paraguai. Não consegui me entender nada. Primeira vez. Nossa ali. Então na primeira vez. Dei o nervosismo né. Que se vale pra tudo. Vem, guris. Então. Agora. É degustar essa pista aí. E partiu. Tchau, tchau.